Na última manhã, foi realizada uma solenidade para receber os 35 novos policiais que irão formar aqui na cidade de Jataí. O comandante do 14º Comando Regional da Polícia Militar fala como irá funcionar a formação desses alunos policiais. Dia importante, onde o governo do estado de Goiás cumpre o que foi solicitado pelas autoridades municipais da cidade de Jataí, deixando à disposição da formação aqui na localidade, fazendo uma formação regionalizada, onde esses alunos serão formados através dos nossos próprios policiais militares no 15º BPM e, além daqui da cidade de Jataí, nós temos no 14º Regional o recebimento também de mais 34 policiais militares na cidade de Mineiros. Então, totalizando aí um efetivo suficiente para que nós possamos formar esses policiais militares aqui e, em breve, esses alunos já estarão no estágio supervisionado. Nossa academia é uma academia militar, é a primeira do Brasil que ela tem o título de pós-graduação, então esses alunos sairão pós-graduados. Eu acredito que a formatura seja por volta de julho do ano que vem e, mais em breve, nós teremos aí novos policiais militares. Acerto. Agora, o coronel, a pergunta que não quer calar. Eles ficarão aqui em Jataí? Claro. Até porque o edital desse concurso faz com que esses alunos permaneçam aqui por um determinado período. É claro que nós temos que ter uma junção de esforço para que nós possamos facilitar também a vida dessas pessoas, desses funcionários públicos que estarão aqui. Sabemos que muitos deles não são daqui, não têm vínculo com a cidade. Então, por isso, é importante que o poder público municipal, a sociedade, possam abraçar esses policiais para que eles se sintam enraizados, possam se enraizar aqui na nossa cidade. Eu mesmo já trabalhei aqui por um período, fui muito bem recebido. Eu tenho certeza absoluta que é uma característica do povo da cidade de Jataí e eu tenho total tranquilidade que nós vamos permanecer com esses policiais militares aqui na nossa cidade, sim. O prefeito Vinícius Luz está cumprindo com mais um compromisso e revela a satisfação em trazer mais policiais para a cidade. É mais um compromisso que nós estamos cumprindo com o povo de Jataí no quesito de segurança pública. A partir de ações que foram desencadeadas desde o início da gestão, onde nós já conseguimos 48 policiais que já estão em formação, inclusive já estão em estágio nas ruas, agora recebendo mais esse reforço de 35. O ano passado nós já havíamos conseguido cerca de 26. Então, ou seja, em pouco mais de um ano, com muito esforço, nós estamos praticamente dobrando o efetivo da polícia militar em Jataí. Então, eu estou muito otimista, principalmente depois de ações deflagradas. No último mês, a partir da troca de comandos, a partir de deliberações que foram feitas no Gabinete de Gestão Integrada, nós estamos experimentando aí uma redução drástica em vários índices da criminalidade em Jataí. E assim nós vamos persistir. Assim nós vamos fazer. A bandidagem vai ver que Jataí não é lugar para eles agirem mais. É esse o nosso objetivo. E com a entrada desses policiais, logo mais nós vamos providenciar também o concurso da Guarda Civil Municipal, que a Câmara já aprovou, já sancionei a lei. Nós vamos ter um reforço muito expressivo nas questões de segurança pública aqui em Jataí. Nós da imprensa estamos vendo, né, prefeito, que o índice de criminalidade diminuiu. Ou seja, setembro mesmo não teve nenhum furto a comércio em nada. Então, muito bom, né, prefeito? Olha, com certeza. Como eu disse, depois dessas deliberações e das deflagrações de operações que a Polícia Militar, com o apoio das demais forças de segurança e da Prefeitura de Jataí, com a determinação forte do governador Marconi e do vice-governador José Elton, nós estamos conseguindo experimentar essa redução drástica aí nos índices de criminalidade. A população já está sentindo isso, mas nós não vamos descansar. Nós vamos continuar buscando diminuir ainda mais com outras ações que vêm aí pela frente, como a questão do centro de internação para menores infratores, como a questão da guarda civil que eu disse agora há pouco. Enfim, são muitas ações que nós vamos continuar fazendo aí nos próximos meses, nos próximos anos, para melhorar a questão de segurança pública aqui em Jataí, que foi um dos grandes temas debatidos no ano passado e que a população vinha sofrendo muito com isso. Perfeito. Esses policiais permanecerão aqui em Jataí após a formação? Sim, é lógico que nós temos em formação, um conjunto aí, cerca de 70 novos policiais, eram 80 vagas para o comando regional, o 14º comando regional, e nós já tínhamos essa deliberação de dividir um pouco, um pouco seria formado em Jataí, um pouco seria formado em mineiros. Então nós estamos com essa formação dos 35 em Jataí, é lógico que nós teremos aí que nos adequar, porque é um comando regional, ser sede de regional às vezes tem os ônus, mas tem bônus também, então os ônus, às vezes tem que dividir um pouco de policiais com outras cidades, mas a grande maioria permanecerá em Jataí, assim como esses 40 e poucos que estão se formando, também permanecerão todos em Jataí, nós não vamos ter perdas significativas, e esse ambiente de segurança com certeza vai ser melhorado a cada dia. Na solenidade foi homenageado policiais da reserva, que tanto beneficiou a cidade combatendo o crime. O senhor Valdir é um policial da reserva e fala da satisfação em ser homenageado, e também deseja sorte para os novos policiais que estão começando. Primeira coisa é muita sorte, que Deus ilumine os passos deles, como iluminou eu e meu irmão, meus quatro irmãos, que nós temos uma vitória na polícia, conseguimos entrar e sair, e que eles tenham o mesmo desejo, que entram para servir a sociedade, que entrem para ser um guardião da lei mesmo, para ajudar a sociedade, não para vir fazer coisa diferente, isso nós esperamos, igual eu, mas ele aqui trabalhando, meus outros dois irmãos, que hoje pode caçar nosso nome em qualquer registro, que graças a Deus nós não temos nenhuma mancha que identificou a polícia. E você, Vilmar, sentimento de dever cumprido? Com, sentimento de dever cumprido, graças a Deus, primeiro agradeço a Deus por iluminar nessa jornada, e espero também que esses novos que entram, desejo a eles muita sorte e felicidade, viu? Vocês como policiais aposentados, tem muita história para contar, né? É, muita história de boa, de ruim, mas... Não, deu tudo certo. Graças a Deus criamos nossos filhos, educamos, né? Viemos para cá praticamente recém-formado, e vivemos todo o tempo aqui, quer dizer, porque se nós colhemos, porque nós plantou uma coisa boa, né? Ou seja, o mesmo que esses policiais estão fazendo, vindo para Jatai, vocês também fizeram? Mesmo que, sabe, naquela época era difícil, você não durava dois anos, três anos numa cidade, né? E nós conseguimos ficar aqui 29 anos. O delegado regional, doutor Ederson Bueno, fala da parceria e do auxílio entre Polícia Militar e Polícia Civil. É auxiliar e muito, né? Porque o trabalho da Polícia Militar, que é um trabalho de prevenção, né? Se... Quanto mais policiais nós temos na rua, mais nós conseguimos prevenir aí a criminalidade, e, consequentemente, serão menores os números de casos que são levados até a Polícia Civil para que seja feita uma investigação. Então, a gente vê com bons olhos, é sempre salutar, né? Tem um número expressivo de policiais militares na rua, né? Que vai trazer uma maior segurança para a população e diretamente vai auxiliar aí a Polícia Civil, deixando somente aqueles casos que realmente foram impossíveis de se evitar o acontecimento para que a gente possa fazer a investigação. Uma grande parceria, né, doutor? É uma grande parceria, né? A Polícia Militar é a nossa co-irmã, e tem sempre nos ajudado e auxiliado nos nossos trabalhos de investigação. O que o senhor pode falar para a gente, né, sobre esse índice de criminalidade que baixou praticamente mais da metade? O que o senhor pode estar falando? Eu creio que isso está ligado realmente a essa questão do aumento do número de policiais aqui, né? Nós tivemos já... Nós já estamos com alunos soldados da Polícia Militar fazendo estágio na rua, então aumentou consideravelmente a presença da Polícia Militar na rua, então eu creio que isso também tem colaborado para a diminuição desse índice de criminalidade. Os novos policiais falam das expectativas na nova fase da formação. A expectativa, não só minha, mas como de todos que estão aqui presentes, é a melhor possível. A gente batalhou bastante para estar aqui, lutando e futuramente protegendo a sociedade aí na rua. E como é que está sendo essa formação, a expectativa para já ir para as ruas? A expectativa é as melhores possíveis, né? Possivelmente o curso começa agora, a gente vai ter um período aí de instrução, sala de aula, treinamento, e logo após a gente já... A expectativa é muito grande, né, tendo em vista que é o sonho, não só meu, mas da maioria dos que estão aqui, conheço vários aqui, desde pequeno, sempre sonhando em ser policial, e é o meu sonho também de criança. Então, hoje nós nos sentimos, eu falo pela tropa inteira, muito orgulhoso de estar incorporando no quadro de policiais militares do estado de Goiás. Certo. E você, Lopes, como mulher, né, como guerreira, o que você pode estar falando com o pessoal de casa? Como é que está a sua expectativa agora? Ah, é uma expectativa bem gratificante, gratificante, porque estamos entrando numa profissão que é bem honrosa, que vamos cuidar de toda a sociedade, com muito orgulho, e é um orgulho de todos os alunos soldados que estão entrando, e de todos os familiares e amigos também. Muito orgulho para nós mulheres também, né, ter mulheres dentro da polícia militar. Sim, nós mulheres somos guerreiros já de natureza, e estamos aqui fazendo esse justo, né, lutando pela sociedade e também pela classe feminina. Ou seja, do mesmo jeito se fosse um homem, né? Da mesma forma. O policial da reserva recebeu a homenagem por ter sido um policial que combateu a criminalidade e auxiliou a comunidade com o seu trabalho e desempenho. Ele fala também da satisfação em receber a homenagem. A satisfação total nossa é ter servido a gloriosa polícia militar. O reconhecimento indo para a reserva, o pessoal lembrar da gente, mesmo estando na reserva. Isso é uma grande satisfação desse comando que estão hoje assumindo aí, né, chamar todos os companheiros que ali passou na gloriosa polícia militar. Isso deveria ter sido feito muito antes. Mas parabéns ao coronel Ricardo Mendes e a sua equipe que abrilhantou e nos chamou aí para vir participar dessa homenagem. Como que você se sente como um policial que trabalhou tanto, fez tanto por Jatay? Eu sinto um dever cumprido e estamos aqui hoje na reserva, mas satisfeitos com o que passamos dentro da polícia militar.